Vamos ver aí como vão ser as coisas nessa ranquete da vida . . . Achei que começou mal, o negócio parece estar travado em 94% já faz duas semanas do jeito vai ser um remake da nem pra invade, se o cara não responde não sai da base ainda vem possibilidade de queda eu vou fazer a sua coroa eu vou fazer a sua coroa eu vou fazer a sua coroa Vou começar com a cura, não vou começar com a prisão. Vou começar com a cura, não vou começar com a cura. Vou pegar um pouco de cura aqui, vou dar um pouquinho, a troca deu mal demais. E um pouco. Vou pegar um pouco de cura. Fora bichão. Mandou de beijo, tá bom. Vou pegar um pouco de cura. Ela vai pagar muito caro por isso, velho. Meu Deus. Ela flechou, não flechou? Meu Deus, o cara tá colocando estrela, eu tô nem vendo aqui, velho. Cruz credos. Perdemos o tempo pra voltar por causa daquela janela. Ganância. Tchau. 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 Vamos ver se tem um stack. Essa Diana tava aí Que bait Vou pegar uma bota aqui Me paga Esse cara tá nem aí Deixa eu bater no voo também E aí Tá puxado Faz isso aqui Meu Deus do céu O Ignite que matou Deixa eu entender que o cara vai bater Fazer a gente andar Os dois patetes aí brigando Para o queijo Vou passar aí Eu disse que você ia me pagar Ai Dianinha Disse que você ia me pagar Pilantra Eu vou mas eu te levo amiguinho Eu vou mas eu te levo Não é isso que eu vou fazer não Cadê manopla do raio de giro A gente faz muito tempo que ninguém faz manopla para Tracena Não desapeguei dele Desse item para ela Eu vou mas eu te levo amiguinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pega shield Quase deu Sair com vida E aí E aí E aí E aí E aí Deixei o Twitch voltou ali, será que esse cara acha que eu fui embora mesmo? Vou tirar umas... ver se tem alguma coisa aqui... Ah, tô sem minha skill! Olha só que tem uma pinca ali... Ele é bem velhinha... Caralho, não vou conseguir pegar aquele negócio... O cara se envolveu em uma senhora treta... Agora ele não vai querer sair daqui, né? Ai, minha ult fez falta... O cara vai dar recal em cima da Ward, meu Deus do céu... Zedão podia vir aqui fazer estranho só... Isso, passou direto do Red... isso mesmo... Aproveita a chance, Diana tá lá em cima... Vamos deixar Dragon pra eles não... Puxei tudo que der... Yassi virou Bachelainer mesmo depois do vim aqui velho... Tô passando a hora de base né velho... Hummm... Deu ou não? Ué... Esse cara sabe que eu tô aqui... Deixa eu ir de base, pegar a mesma arte que tá... Hummm... Achei que os pessoal iam vir velho... Pior que é muita alma ali pra pegar velho... Hummm... 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 Ah, velho minha alma aqui velho... Hummm... Hummm... Cara, eu quero ir embora... Quero ir em base... Meu Deus... Tá sossego... Foda que... Ó... Esse cara ficou quase tudo morto... Esse cara já tá fraco um de novo velho... Será que vai... Será que vai... Vai pegar não... Ah, eu vou largar esse trem aqui velho... Posso veja... Eu peguei com a mil... Meu gold... Praticamente só... Falando que eu tô indo em base... E toda hora parando... Faltou esse cara com selar também ó... Minha ida velho... Aí ferrou tudo... O que é isso hein... O cara largou o midi com os cara aqui puxando velho... Hummm... O que é que eu sei... O que é que tá aqui ainda? O que é que tá aqui ainda? O ar que vai ficar é esse Barra cara, primo Dianna, você vai pagar caro por aquela bait Falei Falei Ai De 400 Ai 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 Eu vou abrir o pé do saco pra isso, pô, manda de vala. Bonecona Não tem nem o que fazer, né? Meu placar de visão tá muito bosta, véi Ah, também mostrei esse trio aí A pilantra vai tá lá pro outro lado, véi Se mata aí A kill vem pra mim ainda, véi Meu Deus, eu não acredito no trem desse, não Deixa eu ficar sem visão aqui Tem uma Raven ali? Mortita da Silva Dragãozinho, Alminha Traybase Pegamos Ai, caralho Foi isso que eu nem vi Pegar umas pink Pra nós Rajada vermelha daquele safado ali Puxar um canhão fumegante Carry de manopla do raio de gelo Se eu tiver Puxar um canhão Despertar Como é que eu chego Nessa mulher Nossa, olha o shield Dois quilômetros de shield Nem vou ficar pra tretar Vou ser obrigado A ficar pra tretar Vou tentar levar um minela Nossa Mandando ir azul de vala Acho que todo mundo ali se posicionou mal Acho que todo mundo deslocado Cabelhões Bora a ceninha Acho que esses caras nem guardaram isso aqui Como é que pega o placar de visão Se os caras não guardam Meu Deus Pega isso Ué? Acho que o cara não ia pegar não Deixa eu ver aqui Firmar o nação Acabando com seus stack Tá com quanto? 6.1 Firmar o nação 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 Tomei muito hit da torre desnecessário MB Nossa, a torre deve ter me dado 30k de vida Com a 2k de vida O cara acertou um tirinho só Não foi nem o último da ult Vai, Nazão Essa marretada na cabeça foi traumatismo craniando na certa Ai meu corcão Doeu aqui Essa marretada Como é que está meu range? 830 de range Meu Deus Esses caras não estão ardendo nem nada Deixa eu colocar uma ali Oi, que susto Chega da gente É, Janinho Caralho Né Né Essa marretada na cabeça Música 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 Tchau. Olha lá, ela tá pistolinha comigo, fi. Meu Deus. O Jango se matando pra descer, cara. Credo. Ai, que delícia, véi. Passa a alma, hein. Contigo, Zedão. Só matar. Tá. Tá meio curta comigo, hein. Tá meio curta. Tchau. 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 Vou fazer um pouco de letalidade aqui Só pra dar aquela machucadinha básica Olha lá, mano É, não sei nem porque eu tive esse negócio aqui Os caras não estão rodando nem a jungle deles Vai rodar a nossa É, já é gésbis Ah, era o canhão fumegante que eu tava pegando 830 Tá 700 agora Será que é 850? Isso, eu vi então GGWP Bardense Dançando na base Bem E assim segue Uma TV acalma Street E assim segue a gameplay de cena Uma build nada convencional Ah, mas Morri muito Morri muito à toa Vamos ver como é que ficou o damage Mas Coniciente Oh, eu consegui pegar Tem um placar de divisão de mais de 2 por minuto Dragão ostentação Essa aqui 5% que tem Sentinelas da partida Ainda eliminei mais sentinelas Esse cara tava nem o ar dando Tem alma dos dragões Segundo maior dano do time Perdi pro Nasus Mas valeu Fica aí A build E a gameplay Valeu, falou